Música Vem chocando a bucetinha, vem piranha, vem piranha Vem chocando a bucetinha, vem piranha, vem piranha Ela joga seréquinha, ela joga seré, 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 seréquinha Ela joga seréquinha Suave, 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 ela joga seréquinha Suave, 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 ela joga seréquinha É a novinha foguenta, se concentra e senta Se concentra, e senta-se 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 Se concentra, e senta-se